e olha só pessoal como está lindo esse novo Windows Explorer pessoal personalizado da equipe X Explorer se você quiser saber pessoal como instalar no seu computador fique até o final desse vídeo então pessoal vamos para o download né vamos baixar o arquivo sempre que vem download download now né ou download agora né a inglês para português e download agora ou baixar agora né quer dizer download now então feito isso você vai ser redirecionado ao gift hub né só me engano e presta atenção pessoal nessa questão aqui ó observa X Explorer versão 0.3.1 e vocês vão observar a caldo cuidadosamente para essa palavra a 7 quase imperceptível né vai clicar em a 7 quase a gente não consegue perceber e eu escolhi pessoal msi Explorer 64 msi você dá um clique beleza eu não gosto de perder muito tempo nessa parte pessoal por isso que eu já baixei mas aqui é baixa baixa tão rápido e quase é uma coisa que se não se perde tempo nessa questão tá bom então a gente vai agora pessoal o já já tem um arquivo aqui já baixado eu tenho aqui na pasta aqui de explore mesmo né vai fechar o navegador aqui observa que o explore ainda é aquele tradicional né a gente vai transformar ele naquele que vocês acabaram de ver vamos dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse e clicar em next que é uma é uma coisa muito simples instalar o next next install tá E aí tá pedindo aqui você clica assim observação pessoal eu fiz um teste nas vezes o modificadas os que são otimizadas e serviços são desativados provavelmente não funcionou ou não vai funcionar devido a um serviço desativado tá é muitas vezes que vocês otimizam para poder ter aquele desempenho né E aí é o preço que se paga com relação a isso né não me serve aqui na área de trabalho apareceu o ícone pode aparecer aqui no menu iniciar também você pode encontrar ele por aqui mas de cara a gente encontrou aqui na área de trabalho vou mandar um botão do porquê com o botão esquerdo do mouse e creio que já já está funcionando o seu explore personalizado entendeu E aí você só personalizar barra menu outro programa para ficar ainda mais bonito e observa como está bonito né o nosso explore né você pode deixar ele aqui fixado vamos observar se tá fixado você fixa e aqui você pode desafixar fixar aí você fica ao seu critério tá e aqui pessoal em configuração você consegue mudar para esse tema que eu escolhi é aqui em aparência você tem aqui a opção em tema do aplicativo é tem uma light que é o Claro é light mais tá você já observa a diferença tem um o dark zero e esse aqui quem mais vista em dark melhora um pouco aí da criança e dark eu achei bem simplesinho assim eu gostei mais desse dark mais não sei vocês aí tem essa cor assim eu achei mais bonito né E aí você consegue fazer a ajustar a transparência da janela 80 para para diminuir para 14 13 por cento quase assim transparente né E aí você observa aqui como é que vocês vão irão vocês observam como vocês irão deixar 80 aqui vou recomendável porque fica é desse jeito aqui com vocês estão vendo né eu consegue ver aí das legendas e aqui ainda configuração você consegue transparente fluir aqui você consegue também mudar o a o estilo de transparência e essa consegue fazer isso aí também aí deixa mais assim assim rilhado né é você consegue também é chover aqui tem esses estilos aqui né é tem um blue né tem um botão também e fica desse jeito né pessoal e aí pessoal tenta bem as fontes aqui aqui tem um estilo de frame aqui também padrão sistema aqui tem a sobre reproduzir automaticamente arquivo de vídeo miniatura pode ela possui muita RAM aqui no caso tá desmarcado se você marca vai consumir muita RAM porque não entendi muito bem mostrar a imagem e miniatura só para pequeno diretório recomendado diretório pequeno né tá falando aqui para diretório pequeno e tem as fontes aqui também família as fontes aí você consegue mudar também aqui padrão de sistema eu vou ver aqui se tem uma fonte que eu gosto muito né é bem então é a pantom né pronto também muito legal eu sei se aqui tem se não tiver aqui pessoal você tem que estar lá no computador separadamente uma fonte que você não encontrar aqui que ele vai detectar acredito e sim viu pessoal acredito que as fontes que estão aqui são detectadas pelo sistema né não de acordo com o sistema essas fontes são do o sistema entendeu E aí você consegue mudar as fontes também fica desse jeito é feio né impacto e aí é eu deixo no padrão do sistema mesmo ficou melhor né mas aí você pode mudar também a fonte de acordo com seu gosto é só esse foi o nosso vídeo pessoal agradeço a todos que assistiram tomo junto grande abraço e valeu